Marcos capítulo 4 A parábola do semeador E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outro sessenta, e outro cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas, aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta, e outro a cem, por um. A parábola da candeia. E disse-lhes, Vem por ventura a candeia para ser posta debaixo do cesto, ou debaixo da cama. Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes, Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-a ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia, O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia, Aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, Cala-te! Aquieta-te! E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado! Obrigado.